Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje estou aqui na viagem em Sassu Dombrone, um pequeno vilarejo de 300 habitantes a uns 30 minutos de diversas vinícolas em Brunello de Montaltino. Estou aqui no coração das vinícolas boas, tem outras boas mais para o norte, mas no momento estou aqui. Comprei um vinho no mercadinho que tinha aqui no vilarejo, não conhecia o vinho. O vinho de hoje é o vinho Salustre Santa Maria, Montecuco, ano 2019. Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso não seja inscrito. Lembrando que temos programas todas as terças e sextas às 8 da noite e também lembrando que temos aí a planilha de degustações do canal. Vou abrir o vinho com um presente que eu ganhei ontem, numa visita a uma vinícola de Montaltino. Vamos lá. Vamos ver o que nos mostra esse vinho. Eu não conhecia essa DOC G Montecuco e tem bastante por aqui. Eu não sou muito estudioso de vinhos italianos, conheço algumas coisas, mas não sou por dentro das leis. A rolha dele está muito bonita, é uma rolha de aglomerado, mas está bem bebidinha. Deixei a garrafa desde ontem deitadinha ali. Legal. Vou colocar um golinho aí. Bom, vamos lá. Salustre. No coração de Marema e nas encostas do Monte Amiata, estende-se a vinícola e os vinhedos Salustre. Esta é uma zona varrida pelos ventos do mar e onde existe um microclima ideal que, como sempre, permitiu a agricultura biológica. E é exatamente aqui que estiveram três gerações da família Salustre cuidando do cultivo da vinha e das oliveiras, produzindo vinhos e azeites de qualidade de acordo com as tradições de Marema. As vinhas estão situadas a 400 metros acima do nível do mar, em solos calcários e vulcânicos. As uvas são acompanhadas de perto ao longo do ciclo vegetativo e os cachos são criteriosamente selecionados durante a vindima. Para que apenas as melhores uvas sejam vinificadas. Essa atenção é reservada às vinhas com mais de 70 anos. Especial atenção, digo, tá? Não conhecia essa vinícola. Ela faz parte de várias vinícolas lá de Quianti. Tem até o site Tuscany Winery. São vinícolas da Toscana. São diversos vinícolas que fazem parte desse conglomerado. Vamos falar de três vinhos aqui que eles fabricam. Primeiramente, o Nara Toscana. É 100% sandiovese. E ele tem uma guarda em tanques inox. Não fala o tempo. E mais seis meses em garrafa. Ele tem 14,5% de álcool. Um outro vinho deles é o Marleu Montecuco. Que também é 100% sandiovese. Tem guarda em tanques inox. Mais seis meses em garrafa. E o nosso aqui, Santa Marta Montecuco. Também 100% sandiovese. Tem uma guarda de 24 meses em barris. Mais seis meses em garrafa. O vinho tem 14,5% de álcool. Está estampado aqui na garrafa. Notas de prova do enólogo. Infelizmente, não tem. Vou passar as minhas. É um vinho um pouco desconhecido. Harmonização e potencial de guarda. Também não fala no site. Deve ser de seis a oito anos, pelo menos. Que ele envelhece. Legal em garrafa. Notas de especialistas. Nessa safra não teve. Mas ele já teve nota 92 no Alho Entusiasta. E numa safra anterior. É uma bela nota. Para uma revista bem criteriosa. Preço desse vinho no Brasil. Infelizmente, não achei esse vinho no Brasil. É um vinho mais difícil. É complexo. Mas era o único legal que tinha lá no mercadinho. E não conseguia achar outro. Preço desse vinho na Itália. Mais ou menos R$88. R$16 no site da Vinícola. Eu paguei R$94 nesse vinho no mercadinho. R$17 no mercadinho aqui em Saço Dom Broni. Só tem um mercado e um correio aqui. Sem 300 habitantes. É minúsculo o vilarejo. Vou fazer a degustação do vinho. Vou dar as minhas impressões. E darei a minha nota. Vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso. É um aroma frutado. Com um fundo de madeira. Mas tem um pouquinho de álcool chatinho. Mais ou menos um pouquinho lá no fundo. Mas é uma fruta interessante. Vamos dar uma aerada na criança. Vamos ver como ele se porta. Subiu. Continuou. Fruta o alquinho atrapalhando um pouco. Mais frutado. Tem a presença da fruta. Tem a presença no fundo da madeira. Alguns aromas também minerais. Estou percebendo uma mineralidade bem constante aqui nessa região. Não sabia que tinha tanto. Um bom aroma, mas o álcool incomodou um pouco. Vamos colocar ele na boca para ver como se porta? Ele está bem legal na boca. Ele está com uma pegada média. Com taninos firmes. Esquentou um pouquinho aqui. Esse álcool está incomodando. Uma acidez muito boa. Um pouquinho mais alta que o normal. Uma persistência mais ou menos de 7 segundos. Vamos de novo? Vamos. Vamos. Isso aí. Uma acidez legal. Um pouquinho mais para cima. Uma pegada interessante. Taninos firmes, consistentes. Pegados sem incomodar. O alquinho aqui que atrapalhou. Um bom vinho. Achei um vinho justo. Um vinho legal. Bom para o preço dele. Não é um grande vinho. Não impressionou tanto. Mas um vinho que pode caber aí nesse patamar de pontuação de um belo vinho. A minha nota para esse vinho é nota 90+. Eu acho que daqui a uns 3, 4 aninhos ele vai estar mais arredondado e vai aumentar um pouquinho a nota. Eu agradeço quem assistiu até aqui nesse programa especial direto de Sassu D'Ambrone. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você divulgue aí os nossos vídeos curtos aí dos finais de semana. Um abraço a todos e... Cheers! E aí ... ... ... Obrigado.